Olá, muito bom dia amigos! Sextou! O AgroLink News já está no ar, manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de julho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento da exportação de frutas no Brasil. O setor teve alta de mais de 27% nas vendas para o exterior. O programa ainda vai falar sobre esta nova onda de frio. Atenção, você produtor rural. Vamos ainda atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Acessando o nosso portal você vai saber que o plantio de tabaco será menor agora nesta próxima safra. O preço pago ao produtor aumentou no final da safra, mas não animou. E a segunda onda de frio vai causar um declínio nas temperaturas. A região sul terá frio intenso nos dias 19 e 20 de julho. E falando sobre a cultura do girassol, uma análise genética está prevendo propriedades para a cultura. Uma equipe analisou as espécies de dois grandes bancos de genes do girassol russo e da coleção Agroplasma. No mercado internacional, uma onda de calor pode baixar a produção nos Estados Unidos. A expectativa é de que os termômetros possam marcar uma temperatura de quase 40 graus no meio oeste norte-americano. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. E agora, atenção, eu convido a todos para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Sicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Sicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Sicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse, então, é o recado do Sicred. Você já sabe, passe em uma agência e saiba como aproveitar melhor o Plano Safra. A gente começa o programa de hoje girando a reportagem e trazendo uma boa notícia que vem do agro brasileiro, em específico do setor de frutas. O segmento registrou um aumento nas exportações. E os números, os detalhes, a gente confere agora na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As exportações de frutas brasileiras cresceram 27,95% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor comercializado também cresceu, sendo 31,92% na comparação com 2020. Entre os produtos de maior destaque estão a maçã, melão, manga, limão, banana e melancia. Os dados foram divulgados pela Conab e apontam que o bom desempenho está diretamente ligado à desvalorização cambial e à boa qualidade das frutas. Além disso, a demanda externa aquecida também tem colaborado para os produtores brasileiros. A maçã é o grande destaque. Com 92 mil toneladas exportadas, uma alta de quase 80%, o valor comercializado pela fruta foi de US$ 69,840,000, uma alta de mais de 100% na comparação com o ano de 2020. Na sequência vem o melão, com 85 mil toneladas exportadas, manga, com 78 toneladas vendidas para o exterior. Depois, limões e limas, com 75 mil toneladas exportadas e bananas, com cerca de 55 mil toneladas exportadas. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Obrigado, Aline, pelas informações. Nós seguimos aprofundando este tema e agora eu converso com o diretor institucional da Associação Brasileira dos Produtores, Exportadores de Frutas e Derivados, Luiz Roberto Barcelos. Muito obrigado por essa entrevista. Para começar esse bate-papo eu lhe pergunto o que o senhor atribui a este crescimento de quase 30% nas exportações do Brasil. Olá, Lucas Rivas. Olá, ouvintes da AgroLink News. Isso ocorreu basicamente por alguns fatores especiais. O câmbio está muito valorizado, as moedas estrangeiras. Então, isso faz com que haja mais rentabilidade, haja mais atrativo para o exportador quando ele manda essa fruta para fora. E temos um mercado interno um pouco mais retraído por conta da pandemia. Então, esse é um fator. Outro fator é que a própria pandemia em si, as pessoas ficam mais em casa e frutas a gente consome mais em casa mesmo. As pessoas não comem muita fruta fora de casa. Então, esse isolamento favoreceu o consumo de frutas, o trabalho em casa também. Então, o café da manhã é mais tranquilo, ninguém precisa sair correndo para levar filho na escola e acaba tomando café da manhã no meio do caminho. Então, se consumindo mais frutas na ingestão diária, no café da manhã principalmente. E depois a própria saudabilidade desse alimento. A fruta é muito rica em sais minerais, em vitaminas. Então, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E tudo isso tem um apelo que fez com que aumentasse o consumo. Por conta disso, nós estamos tendo esse aumento. Agora, diretor, quais os principais mercados para os produtos brasileiros? O principal mercado que a gente dirige as nossas frutas é a Europa. Basicamente, a Europa e a Inglaterra recebem quase 80% das frutas brasileiras. É um volume bastante interessante. Depois disso, a gente manda um pouco para os Estados Unidos, um pouco para a América aqui do Sul, Argentina, Chile e Oriente Médio. Diretor da Abrafrutas, quais as perspectivas para o restante da safra neste segundo semestre? A expectativa para o segundo semestre é muito positiva, porque inclusive a gente exporta mais fruta no segundo semestre. As frutas mais exportadas do Brasil, que é o melão, o manga, a própria uva, essas frutas são concentradas no segundo semestre. Então, estamos muito otimistas que a gente vai conseguir aumentar ainda mais os volumes, esse percentual de exportação. Inclusive, a expectativa é de chegar no primeiro bilhão de dólares de exportação das frutas frescas brasileiras. Seria um recorde e um número mágico que a gente tem buscado há muito tempo. Sim. E a estiagem pode afetar algumas regiões, as culturas específicas? Quais são as observações do setor? Preocupa realmente essa estiagem, porque a gente depende de irrigação em alguns lugares. Então, com essa pouca chuva, os lençóis, os aquíferos, os reservatórios sentem. E existe a prioridade do consumo humano. Então, sem esse consumo humano, a gente não pode deixar de deixar água para o consumo humano ou para os animais e usar para irrigação. Então, acaba que prejudica um pouco. E algumas frutas como limão, laranja, que fica no interior de São Paulo, mamão, Espírito Santo, que às vezes não tem irrigação, depende das chuvas mesmas, naturais, também vão sofrer muito. Então, realmente, essa estiagem preocupa bastante. A gente espera que seja sazonalidade, que a partir de final de setembro, outubro, as chuvas voltem à sua regularidade normal e que a gente possa voltar a produzir de um modo bem satisfatório. Essa é a entrevista com Luiz Roberto Barcelos, diretor institucional da Abra Frutas. E agora nós vamos virar a pauta aqui no programa para saber como fica a previsão do tempo. Sexta-feira, final de semana, todos os detalhes agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste final de semana, o destaque fica mesmo para a queda nas temperaturas. Na sexta, o dia ainda será ameno no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o sul do Mato Grosso do Sul. E ainda segue a perspectiva de chuvas associadas ao avanço da frente fria que está atuando sobre a região, especialmente ao sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo. Ao mesmo tempo, o céu vai limpando ao sul do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Na manhã de sábado, o dia já amanhece com temperaturas menores do que as de sexta, mas ainda não tão frias. O que vai derrubar mesmo as temperaturas é a passagem de uma nova frente fria. Este sistema vai atingir o sul do Rio Grande do Sul no final da tarde de sábado, projetando uma massa de ar polar no território brasileiro. Então, podemos esperar que a noite de sábado terá temperaturas menores do que o amanhecer. E essa frente fria tem um ciclone associado, que está no oceano, mas ela não vai provocar chuvas sobre o continente. E na madrugada e amanhecer de domingo, o dia começa bastante frio. Já em algumas localidades, as temperaturas serão próximas de zero graus, especialmente nas áreas mais altas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no período da tarde, essas temperaturas serão abaixo dos 10 graus em muitas dessas áreas que tiveram o amanhecer gelado. E o frio começa a subir, atingindo o norte do Mato Grosso do Sul, sul do Goiás e sul de Minas Gerais. Mas vale ressaltar que essa massa de ar polar ficará concentrada na parcela sul do país. Não vai provocar aqueles episódios de frio intenso na região centro-oeste. No entanto, na noite de domingo, com o céu limpo, as temperaturas tendem a ser menores. E ao sul do Paraná, Planalto de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, teremos temperaturas negativas e viadas amplas, seguindo para uma semana de muito frio na região centro-sul. Outra coisa que podemos mencionar é a presença do vento no domingo. As velocidades podem ficar na casa dos 60 km por hora no leste gaúcho, aumentando a sensação de frio. Nas demais áreas, o padrão do tempo segue sem mudanças significativas. As chuvas continuam concentradas no extremo norte do país, pancadas isoladas no litoral nordestino e tempos secos com temperaturas elevadas na parcela mais central do Brasil. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Um bom final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues. A gente segue falando sobre o tempo. Nosso contato agora é com o meteorologista e colaborador do portal Agrolink, Luiz Renato Lazinski. No programa de hoje ele explica como será o comportamento desta nova frente fria que vai atingir o sul do Brasil. Uma frente fria que está passando em Porto Alegre, ela praticamente no Rio Grande do Sul, ela já passou, está sobre Santa Catarina e chegando aqui no Paraná agora. E ela vai manter esse tempo aí nublado, chuva, ainda amanhã, sábado. E no domingo, essa frente fria, ela já deixa a região sul do Brasil, já se desloca para a região sudeste e aí nós vamos ter a chegada de uma massa de ar extremamente fria, muito, muito fria mesmo. É uma massa de ar, a intensidade dela é mais forte do que essa última que nós tivemos aí que provocou geada aqui em várias partes aqui do centro-sul do Brasil, inclusive afetou, prejudicou bastante as lavouras de milho e safrinha, não é? Essa, na verdade, é mais forte. É uma massa de ar que ela vai se instalar, vai chegar aqui praticamente no domingo, tendo que a temperatura já cai bastante, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A noite já deve ter geada nessas áreas mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui do sul do Paraná, mínimas aí, com temperaturas abaixo de zero já na noite de domingo, não é? Os dias mais frios dessa semana, na verdade, serão na segunda e na terça-feira. Madrugada, amanhecer de segunda, madrugada, amanhecer de terça. As mínimas aí na Serra Gaúcha, Planalto Sul de Santa Catarina e Sul do Paraná ficam entre seis e oito abaixo de zero. Geada forte e generalizada em praticamente todo o estado, Paraná, também todo o estado, com exceção do litoral aqui do Paraná e parte do litoral de Santa Catarina. Mas nós vamos ter geada generalizada, madrugada, amanhecer de segunda, madrugada, amanhecer da próxima terça-feira, em todo aqui o centro-sul da região sul. Então, essas geadas também atingem boa parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai, sul do Mato Grosso, tá certo? E em São Paulo, as áreas mais altas ali do centro-sul de São Paulo também. E também tem uma chance boa de pegar algum café no sul de Minas. Não é assim tão forte. A geada ali no sul de Minas, se ocorrer, vai ser na madrugada, amanhecer de terça e madrugada, amanhecer de quarta, mas as geadas vão ser moderadas e não pega toda a área do café. Mas o forte dessa geada vai ser a região sul, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, parte de São Paulo, né? Então, é uma massa de ar extremamente forte. Há previsão de queda de neve também. Entre sábado à noite e domingo aí nessa região da Serra Gaúcha e Planalto Sul de Santa Catarina pode ter alguma queda de neve aí bem isolada, não é? É a massa de ar, o frio mais forte até agora neste ano aqui no sul do Brasil, não é? Esta então é a explicação e o alerta do meteorologista Luiz Renato Lazinski, nosso parceiro aqui do portal AgroLink. Para encerrarmos o programa de hoje, eu atualizo os indicadores do milho. A gente fecha a semana, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 100,00 em Campinas, São Paulo, R$ 99,00 em Cascavel, no Paraná. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 98,00 é um indicador do milho, saca de 60 quilos. Já em Rio Verde e Goiás, R$ 84,00 é a cotação do milho, fechando esta sexta-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho